E aí, chapinhas, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Onde a gente tá aqui, chapinha? Olha, esse jogo aqui, eu achei esse jogão, rapaz, eu achei esse jogo aqui no It.io, ele tá bem cotado pra caramba, é um joguinho de terror indie, cara, ele é indie, então assim, não espera gráfico maravilhoso não, que o gráfico dele é meio embaçado, mas vamos lá ver como é que é, ele tá muito bem cotado, tá muito bem falado na plataforma It.io, Eu queria ver como é que ele é, vamos ver, ó, vamos interagir, aperte E quando ficar vermelho, vamos interagir, eu tenho que, o cara falou aqui, ó, eu tenho que limpar meu quarto, beleza, vamos ver, ó, dá pra interagir aqui nos lugarzinhos, parece que é esse jogo de PS1, cara, não sei quem jogou o gráfico dele, parece gráfico de PS1, vamos ver o que que é, do que que se trata esse jogo, é tá na cara que é um jogo de terror, né, cara, não sei agora o que que se trata, se é de jumpscare, se é o que que é, o que que é, não falou não, eu vou sair aqui, irmão, não falou nada, não preciso checar o meu laptop antes de eu ir, tá, vamos ver aqui o laptop, o laptop aqui, vamos ver, Ih, rapaz, ó, a casa mal assombrada, Aí passa um carro tocando uma música ruim pra caramba aqui, nossa, esse cara tem mau gosto, Aqui tá falando, ó, aqui tá falando que não é uma casa normal, ela tá mal assombrada e aconselha você não ir lá, cara, ó, não, você, não é um lugar seguro e se você for lá, você corre o risco de não voltar, então é pra lá mesmo que a gente vai, filho, vambora, nós são desse, irmão, nós vamos atrás do perigo, anda pensando, hein, vambora pra lá, ó, barulho de carro, ó, será que a gente vai dirigir? Ah, não, já saí, já saí do carro, já chegamos, deve ter chegado aqui, ó, o carrão, aperta F pra lanterna, hum, mexeu com lanterna, filho, vai dar bravo, vai dar ruim, caramba, esse carrão aqui tá show, hein, ó, partícula dele, vambora, vai, dá pra mexer, dá pra entrar, será? Ai, dá pra voltar, será? Não era pra eu ter apertado, não? Ah, ai, meu Deus, eu apertei sem querer, o bom final, eu voltei, o cara se borrou de medo, pô, vou fora pra casa, vamos fazer esse direito, vamos entrar aqui de novo, é, mole, dá pra você fazer, dá pra você ir embora, cara, dá pra você ir, final dos cagão, esse aqui, o cara joga um jogo de terror e volta pra casa, chega na casa e volta pra casa, é um final cagão, não, final de, final bom, não, final cagão nas calças, vamos lá, ó, vamos, já sabe o que que tá escrito aqui, vamos lá ver, eu quero ver o que que tem na casa, agora eu fiquei curioso, filho, ah, vambora lá, é, o que, filha, eu sou desse, meu irmão, você tá achando que eu vou correr? Eu vou até lá embaixo, será que tem? Não, eu vou, vou sair, eu não vou pra lá não, que vai dar outro final, quer ver? Ah, eu vou, eu sou curioso, eu vou ver o que que tem pra cá, ixi, ficou preto e branco, Ah, eu acho que eu saio aqui, ó, nem vou apertar, porque ele ficou vermelho aqui, e eu vou apertar, provavelmente vai dar outro final, então eu vou pra cá, pra dentro da casa, caraca, o portão tá novinho, hein, ó, vamos ver o que que tem aqui, vou tocar essa lixeira aqui primeiro, será que tem alguma coisa? Não tem, melhor ir lá na porta, tá trancada, puxar outro caminho, tá na cara, né, nunca tá a porta aberta, ó, carrão aqui, novasso, ó, vou levar ele lá pro mecânico simulador, já vou engaixar ele aqui, pra gente consertar ele, aqui, tudo fechado, com certeza deve estar lá por trás, agora tem que ir de olho aberto, que se tá mandando você ir pelos fundos da casa, algum BO tem, com certeza, ó, o reflexo da janela, rapaz, joguinha, alguma coisa aqui, ouviram? Tipo, alguém passou, quebrou um galho, pisou em um galho, alguma coisa assim, ó, os portão tudo novinho, cara, os portão tudo zero bala, vamos ver aqui, dá pra ler tudinho certinho aqui, ó, na moralzinha, vamos lá, ó, uma torneira, não dá pra mexer em nada aqui, uma bicicleta aqui, ó, sem cilinho, ih, aí não dá pra andar não, pô, tá aberto? tá aberto, caraca, o acaso, como é que tá, tudo clarinho lá dentro, vamos entrar, filho, nós são desses, nós viemos aqui pra entrar, vamos entrar, eu quero nem saber não, vamos ver, rapaz, que escuridão, isso é louco, vamos ver o que que tem aqui, rapaz, a casa tá limpinha, né, cara, ó, uai, essa casa tá abandonada não, filho, descarga, tem água aqui, sabão, um sabão em pó, sei lá que porcaria é essa, aqui em cima da máquina, um pano aqui, limpinho, uma toalha, essa casa não tá abandonada não, filho, essa casa, a última coisa que essa casa tá, é abandonada, vocês tão errados, vamos abrir aqui e ver o que que tem, sabe que tem alguma coisa aqui dentro, tem nada, e o outro lado, também nada, ficar esperto aqui que essa casa tá abandonada não, irmão, vocês tão achando que essa casa tá abandonada, mas ela não tá mesmo, tem vestígio de que ela não está abandonada, aí, ó, tem coisa aqui na cozinha, abandonada, é ruim, filho, agora aparece um brabo aí, agora aparece um ruim aí, ó, lixo revirado, ó os pratos, como é que tão, eu vou abrir tudo, um lixo aqui dentro, que isso, cara, será que tem essa sacola de lixo, cara, nem saber, faz essa porra aí, lata aqui dentro, é ruim dessa casa tá abandonada, filho, casa não tá, nunca vi casa abandonada com as coisas boazinhas, tem chips aqui, panela, comendo um susto a gota aqui, ó, água, corrente aqui, pingando, frigideira, coisa de comer aqui, ó, alguns restos, some left overs, alguns restos, last overs, rest comida, rest comida, com certeza tem alguém aqui, deve tá lá em cima, no segundo andar, quer ver se não tá, aí, comida, não parece comestível, mas aqui tem um monte de coisa, de sinal que tem alguém aqui, ó, uma vela, uma garrafa aqui, que tinha uma vela em cima, provavelmente, derretida, aqui pra baixo, ah, sou detetive, filho, saia fora, tem porta pra caramba aqui, agora por onde que vai começar, ó, ouviu barulho? Deve ter alguém ali em cima, com certeza, trocada, vou ter que subir, não vai ter jeito, vou subir olhando, ouviu barulho? alguém andando? Não, abre porta por porta aqui, ó, com certeza tem alguma coisa aqui, fio, sótão, abertura por sótão, eita, porra, tem alguém aqui atrás, tem alguém aqui, porra, o troço caiu sozinho, quem tá aí, quem tá aí, quem tá aí, rapaz, que isso, ó, uma chave aqui, uma chave, vixi, a televisão tá fora do ar, rapaz, vamos descer, vamos descer, achamos uma chave, pelo menos, a caralho, que susto, que susto, a pô, esse negócio caiu, mais uma porta aqui ainda, vamos tocar ali, ó, tem um telefone, é, onde que esse lugar, não tá dando linha não, será que tinha alguma coisa, naquele quadro ali, caiu, a porta, aberta também, vamos ver aqui, não tem coisa pra cima, uma cama, tem alguma coisa aqui, não tem, tá, vambora, vamos descer, acho que a gente pegou a porta, se não me engano, foi a chave da garagem, né, caralho, que que foi isso, alguma coisa, viu, alguém batendo, derrubando coisa, rapaz, a garagem, rapaz, negócio tá brabo aqui, irmão, outra chave, chave do, do, só vai melhorando, chave do, do porão, eu vou descer em porão, porra nenhuma não, filho, eu vou colocar fora, é, um, hein, dá pra abrir não, tá, vai ter jeito, caralho, que susto, a porra, o que é isso aqui, ah, agora ferrou, meu negócio parou de funcionar, velho, voltou, caralho, que isso, irmão, que susto, filho, esse negócio ficou tudo vermelho aqui, tá louco, irmão, você tá louco, agora eu tomei um susto, hein, filho, nossa senhora, vamos abrir aí, vamos, vai fazer o que, né, tem que ir lá embaixo, é aqui mesmo, o porão, acho que é, tá descendo, já sei que vai dar merda aqui, vamos ver, ó, falso, hum, fechou o porra do lugar, quer ver, aí, ó, hum, não vai dar bom isso aqui não, hein, caralho, que zoadeira é essa, mano, o celular, ó, como é que tá escrito, o celular de alguém que tava aqui, parece, essa casa parece abandonada, apesar de tudo, nada acontece, que é isso, tá tocando, o que que tá tocando, lá em cima, cara, caraca, mano, fechou ali, fião, ah, com certeza tem alguma merda aqui, quer ver, cadê, onde é que tá tocando, será que é lá em cima, lá em cima, vai dar ruim, com certeza aqui, onde é que é que tá tocando, será que é aqui, será que é aqui, mas não tô vendo, ah, é aqui, aqui é telefone, vixi, vixi, tá chorando, tá louco, que que é isso, era só isso, já tô esperando dar algum B.O. aqui já, A porta de trás, a porta simplesmente abriu, será que foi essa aqui, não, qual porta que abriu agora, a porta de trás aqui, que isso, do nada o bichinho apareceu, já era, já era, deu ruim, será que acabou o jogo, é isso, acabou o jogo em pequenininho, cara, rapaz, me assustou, conseguiu me assustar, ficou vermelho, irmão, tá louco, tomei, foi um susto, você tá doido, que isso,